Pode me chamar de Samira e vê se não me atrapalha. Bem-vindo ao Samuels Rift. 30 segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. Refugiada. É desse rótulo que vem a minha força. Em toda a rota, alma. Um aliado foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Uns preferem o aço. Outros abalham. Não os dois. Um. Devagar. Um aliado foi eliminado. Um. Vamos agitar isso aqui. Acho que não. Um inimigo foi eliminado. Outros. Um aliado foi eliminado. Pensa rápido. Um aliado foi eliminado. Um. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Viva rápido e morra, jovem. Mulheres comportadas não sobrevivem em Noxus. Mulheres comportadas não se limitam ou se�iburta a frente. Para que ser mediana se eu posso ser soberana? Um alinhado, um telhado eliminado. O que é beleza de verdade? Já passei por coisa pior, pode acreditar. Quando eu era criança, aprendi uma coisa com a minha mamã. Pior que a morte, só a raiva de uma mamã. Vou te mostrar o meu pior. Os Ascendentes acham que sintam muito loucura, pois... Me sinto mais viva quando eu me arrisco. Não, não. Viva. Eu não me arrisco. Tenta não morrer na minha aldeia. Viva. 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 Transcenderá EF, Killing spree in makeup EF, 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 Inferno Variável acha EF, Na boca Que mais Imagina Seria Pode acreditar. As vezes são heroína. As vezes são heroína. Depende da... Percebora... O malhado foi eliminado. O inimigo está implacado. O inimigo está invencível. Sua torre foi destruída. Sua torre foi destruída. Cuidado pessoal. Samira voltou. Minhas prioridades são meu bando ou a minha família. A ordem muda com base em quem me tira. Muitos podem atacar. Você está logrando. Eu não me importava contra mim. Minhas prioridades são meu perigo. Muitos conseguem. Vila, aumenta um pouco de ação. 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 Emocionante! Vila, aumenta um pouco de ação. 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 Através do mundo, você é uma esposa que sobreviveu ao deserto. Você pode ser morto sem graça. O que é que você faz? Minha vida foi eliminada. Você é um único inimigo. Minha vida foi eliminada. Perfeição. Me desabila. Minha vida foi eliminada. Minha vida é o mecanismo, meu filho. Minha vida foi eliminada. Minha vida foi eliminada. Minha vida foi eliminado. O que é isso? 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 O que é isso?